Olha, amanhã vai acontecer uma importante palestra em Campo Grande E eu recebo aqui, né, os palestrantes de amanhã em nossa cidade Eu sempre indico palestras porque elas conseguem abreviar o tempo de aprendizado Elas são importantíssimas para isso Para preparar você para autênticas sacadas que acontecem E que se você for entrar numa escola para aprender demora no mínimo 4 anos Eu estou recebendo aqui o Jair Lima, bom dia Jair Bom dia, tudo bem? Tudo bem, tranquilo? Prazer Você é o palestrante de amanhã Isso, viemos lá de Ribeirão Preto para palestrar aqui amanhã Ribeirão Preto, nossa querida Ribeirão Preto Trabalhei lá em Ribeirão Preto Isso Corauce Neto, nem sei se está vivo ainda, está vivo Corauce? Opa Indalécio Carvalho, grande narrador de esportes lá da 79 ou 59, sei lá, era antiga, Rádio AM Tem o Kleber Bom dia, Kleber Tudo bem? Bom, o Kleber é que está trazendo essa palestra? Eu estou responsável aqui em Campo Grande pelo BNI, exatamente Nós trouxemos aqui o Jair Legal E tem o Cris, né? Todo estiloso Famoso, Cris é bom Cris Cris Bom dia Bom dia, Cris Tudo bem? Bom dia Com vozeirão, voz de trovão, né? Tudo bem Meu sonho de adolescente era ser doutor E não foi porque não quis É, porque não me quiseram Se quisesse eu tinha sido Não te quiseram Muito bom Vamos falar da palestra que vai acontecer amanhã Vamos começar pela BNI Diz Fala, Kleber BNI, nós estamos trazendo para Campo Grande essa organização que é internacional, existe no mundo todo E é uma organização de empresários que se reúnem para troca de referências de negócios Então a gente, como você mesmo falou, a gente agiliza o desenvolvimento do negócio através das referências entre esses parceiros de negócios É isso que a gente faz no BNI Bom, ô Jair, a palestra gira em torno do quê? Gira em torno, na verdade, a gente quebra alguns conselhos que a gente tem de networking, né? Que o BNI é uma organização de networking profissional Até a gente colocou o nome profissional de propósito Porque a gente tem muito grupo de networking, né? Todo mundo adora networking É uma forma, você falou de abreviar, de agilizar, aprendizado O networking é uma forma de você agilizar suas vendas, né? O seu contato com empresários e estar nesse meio Então eu vou elucidar bastante, assim, a diferença dos networking comuns que a gente vê por aí E do BNI, da metodologia que já tem há 37 anos em mais de 70 países O BNI, ele consegue reunir empresários, não é? Os empresários se conhecem e fazem negócios entre si Exatamente, começou em Los Angeles com uma ideia O nosso fundador, Dr. Ivan Maiser Ele já era maçom, rotariano, já conhecia um pouco da efetividade de reuniões semanais Só que ele quis levar isso para o negócio Então muita gente fala, é a maçonaria dos negócios, é o rota dos negócios Tem muita essa analogia Ele criou uma metodologia toda estruturada, organizada para isso Conhecer você, criar conexão com você e transformar em você num diretor comercial mesmo Então você vai me vender para os seus contatos, sua rede de contatos E eu também vou vender você para a minha rede de contatos Ele tem uma reunião semanal estruturada com 20 pontos de pauta e tal Eu não falo disso na palestra porque não dá tempo Mas na verdade o grupo que o Kleber já tem, o Cris é presidente Já é baseado nessa metodologia Que tem no mundo inteiro A gente está aqui conversando, está acontecendo reuniões A gente tem 11 mil grupos pelo mundo Tem na Austrália, no Japão, Taiwan, na Polônia, na França, na Espanha O mundo inteiro está tendo reunião uma hora dessa É sempre cedo, muito cedo A gente quer que o empresário vá E naquela manhã ele já se reuniu com 60 bons consumidores, vendedores do negócio dele Então tem todo um jeito de fazer, especial Não é uma coisa assim que se aprende em livro, né? Não tem, não tem Eu sou professor de marketing há 20 anos O próprio Kotler nos livros dele não explica o que é boca a boca O que é, não tem muita definição E o criador de Benito teve que escrever 30 livros explicando como é que isso acontece Ele foi aprendendo, fazendo e testando, fazendo e testando Até chegar nesse método, entendeu? Hoje já está consolidado Virou uma franquia mundial, né? Eu mesmo sou franqueado na região de Ribeirão O Kleber é aqui É um modelo de franchise Aliás, é uma das maiores franquias do mundo, né? Costumo dizer que não é um clubinho de network, não É um negocinho que você vai lá para trocar cartão, tomar café É uma coisa maior Muito maior, muito mais elaborado Você está chegando em 300 mil membros quase no mundo São 300 mil empresários É muita gente Eu sempre me pergunto o seguinte Por que o americano consegue fazer essas coisas E nós brasileiros não conseguimos dar partida no negócio Que é tão simples e ao mesmo tempo tão complicado Mas você sabe que eu nunca fui muito... Eu sempre viajei, gostava muito de ir para a Europa Eu nunca tinha conhecido Conheci por causa do BNI Eu não topava muito a cultura deles, não Uma coisa, uma birra que eu tinha pessoal Então falava de Disney para mim Falei, legal, bom para você Vai lá, tal, aquelas coisas, né? Abraça o Mickey É, abraça o Mickey lá, vai com tudo Eu dava aula de modelo Disney Minha aula de estratégia Mas eu mesmo nunca tinha ido Então nunca me apetenceu muito, não Mas é conhecendo a história do BNI, do Ivan E aí eu aprendi muito com ele o seguinte E aí o americano tem muito isso Que eu acho legal Se você acordar e pensar nisso É muito sério, é isso que eu vou falar Para se você dar certo qualquer coisa na vida Tem vários gurus aí que falam de tudo Desde foco, né? Foque na coisa certa Eu fui coach Esse aqui é coach E aquele lá já foi Então todo mundo é coach hoje em dia Não é maravilha, né? Então a gente já... É e fomos... A palavra não está sendo banalizada Sim, com certeza já foi, né? Agora estamos tentando arrumar aí alguns... Porque todo mundo é Eu tenho amigos Eu tenho amigos, né? Os caras... O que você está fazendo? Não, eu virei coach É Coxa vida, que coisa Não tem que fazer É difícil O coach me ensinou uma coisa muito importante Que é o tal do foco, né? Porque quem quer fazer muita coisa Eu tinha muita empresa E aquele negócio, né? Você quebra metade Sim E aí a dívida Aquelas outras que sobraram Você fica pagando a dívida se quebrar Então falta de foco é um problema Aí o que eu aprendi com o americano Foi a coragem Eu acho que se você falar um ponto muito Forte deles Muita coisa deles, eles vão pra frente Primeiro é a persistência mesmo que eles têm É um bicho britânico, né? Domínio britânico, né? Os caras são duros na queda Mas é o tal da coragem O Ivan mesmo O Ivan durante 20 anos Até ele estruturar o BN Ele não teve vida O Estados Unidos é gigante, né? Exato É muito maior que o Brasil O dobro do tamanho E ele pegava avião, assim E vivia fora de casa meses, assim Ficava fora de casa quatro meses Viajando, abrindo equipes Então ele morava ali Acho que é perto de Não, em Los Angeles Charlotte e a sede do BN Ele morava em Los Angeles Só que você vai pegar Do lado contrário de Los Angeles, né? Lá na Flórida Pô, você tem que passar horas de avião Não dá pra ficar Indo de avião Não é ali rapidinho, né? Então ele fala muito disso A coragem de abrir isso aí Assim Lógico que ele criou um modelo Que foi um sucesso, né? O BN Geralmente como tá vindo agora pra cá Pra Campo Grande Vocês vão ver Os empresários entendem rápido, né? Ninguém é bobo, né? Você vê o BN E fala assim É isso que eu precisava É isso que eu queria O modelo é muito Simples Dá até inveja do Aiva Como é que eu não pensei nisso? É É básico, né? É porque todo mundo Sempre pensa em coisas complicadas Complexas Você quer fazer um negócio Exatamente Inventar roda E o que ele começou Foi chamando amigos dele Da vizinhança Do Rotary Queria fazer a parte Vamos lá na minha casa Só que é o seguinte Eu vou fazer uma massa A gente vai tomar vinho Só que é fazer negócio No guardanapo Eu vou pedir referência Eu quero entrar na IBM Eu quero entrar na Na Dell Porque ali perto do Vale do Silício Ali, né? Então tinha muita cara Que estudou com ele Que era da área de TI E foi assim Jantar trocando o guardanapo E falou E o que você tá precisando? Então isso é muito forte no Benino O que você tá precisando? Eu quero plantar o teu sucesso Porque eu sei que O hashtag gratidão Só existe mesmo Se você faz algo concreto Pra pessoa Verdade Então Essa coisa é muito forte no Benino Eu vou plantar o teu sucesso Sem esperar muito em troca Eu sei que você vai me dar troca, né? A gratidão vai vir Ô Cris Você tem recebido feedbacks Das pessoas que participam? A gente tem vários Além dos membros Que vão toda semana A gente costuma dizer Até o Jair falou Que sempre acontece cedo A gente costuma dizer Que enquanto a concorrência dorme A gente faz negócio Que sete horas da manhã A gente chegar no ambiente Quando as pessoas estão sorrindo As pessoas estão falando de negócios Falando de dinheiro É muito diferente Isso é muito bom E quem participa Fica encantado Assim como eu Eu conheci em São Paulo Falei pro Jair Ontem no jantar Falei assim Cara, quando eu cheguei No hotel E vi aquelas pessoas Me recebendo E querendo saber Verdadeiramente Genuinamente O que eu fazia Pra me ajudar Porque isso é um princípio Importantíssimo Pro BNI Que é o giver's gain É fazer pelo outro Isso que o Jair falou Não é à toa É marca registrado O giver's gain É fazer pelo outro Com a intenção De que o outro cresça A gente gosta De ver as pessoas crescerem Porque quando o outro cresce Eu cresço junto Exato É um espírito de grupo Que é muito forte Então quem passa Pela nossa reunião Fica encantado Quer voltar E a gente até Convida as pessoas A conhecerem Fazer parte do BNI A gente não tem como Convidar assim Vem fazer parte Porque antes disso A pessoa precisa visitar E viver a experiência Entende? Vai lá e fala o teu negócio Vai lá e fala o teu negócio E aí se tu gostar E vai gostar A gente sabe que vai Aí faz parte do grupo Kleber Vamos fazer o convite Porque aqui em Campo Grande Vocês já devem ter vários Vários membros Não tem? Sim A gente tem uma equipe Hoje já montada Está se preparando Para montar novas equipes No futuro E Logicamente aqui É importante entender Para que essa metodologia Toda que o Jair comentou Funcione Nós não podemos ter concorrência Então existe Por exemplo Uma empresa Que oferece sites Como a do Cristiano Não vai ter outra pessoa Oferecendo o mesmo produto Então por isso Vocês selecionam as pessoas Exatamente Nós selecionamos empresários Que tem a capacidade De contribuir com a equipe Por que? Nós queremos que a equipe cresça Todos cresçam juntos Então existe um processo De seleção Para que faça-se parte Dessa equipe E o primeiro passo É exatamente conhecer O nosso trabalho Conhecer a mecânica toda Da reunião Entender se Faz sentido para você Para algumas pessoas Pode não fazer sentido E aí para isso Nós temos nossas reuniões Semanalmente Se você quiser conhecer Participar com a gente Tem o nosso Instagram BNI IPs O nome da equipe é IPs BNI IPs No Instagram Tem a página do BNI também Você pode encontrar lá A página do BNI Brasil Tem um telefone Que Tem Tem o telefone É o 3 3 2 15 1100 É só ligar É Liga E aí fala com a gente Ou procura Nas redes sociais Procura na página Lá você vai ter Todos os canais Lá para entrar em contato E conseguir Se inscrever Para participar de uma Dessas reuniões Conhecer a equipe Conhecer os empresários Que estão lá Toda semana Se conhecendo A do BNI Brasil Que o Cleber citou Tanto o Instagram O Youtube É TV BNI Brasil Tem muito Muito conteúdo Vídeo lá Depoimento de membros Falando de vários segmentos De todo setor Que você pensar De autocentro A médico De dentista Advogado Dando depoimento Tanto que o BNI mudou É um mix De todas as profissões Porque a gente precisa De todos esses serviços Esses diferentes produtos Então por isso que tem Gente de todos os ramos Ali possíveis Jair Eu quero agradecer A sua presença Leve um abraço A Ribeirão Opa E o Pinguim Ainda está funcionando Lá ou não? Está funcionando Mas hoje em dia Tem umas cervejarias Artesanais Como no Brasil Faz tempo que eu não vou Fantásticas A própria Colorado Surgiu lá A Invicta Que é muito famosa A Lundia O Weird Beer Tem muita cervejaria boa lá O Pinguim está lá Firme e forte O Pinguim é Patrimônio da humanidade Aquela região Onde você vai O pessoal fala do Pinguim Ribeirão São Joaquim da Barra Franca Barretos Guará Ituverava Ituverava Orlândia Trabalhinha e Ituverava Tudo um do lado do outro Na Inguera É isso Legal Ali toda a minha região Ali que eu desenvolvo o BNI E ali E aqui eu estou ajudando o Kleber Como distrital Que é uma missão Que o BNI Brasil me deu Desenvolver o Centro-Oeste Todo o suporte Por favor Porque nós precisamos muito Obrigado pelo espaço Tá bom Ô Cris Um abraço Quer dizer que não te aceitaram Como Com Com A Lundia Não sabia o que estavam perdendo Pois é Eu cheguei a gravar Uma demo lá na Guaíba FM Porto Alegre Mas eu era adolescente Aí eu tomei outros caminhos Fui para o ramo de TI Mas eu quero agradecer Pelo espaço Obrigado O BNI é referência mundial Networking Então a gente tem muito conteúdo gratuito Nesses canais sociais Dá para ir lá Dá para aprender Tem podcast Tem vídeo Tem bastante coisa A gente está de braços abertos Para receber o empresariado Aqui em Sul Mato Grossense E amanhã então A coisa acontece Amanhã teremos esse grande evento aí Início de que horas? É sete da manhã Sete da manhã Sete da manhã Sempre às sete da manhã Porque é o horário que o empresário Está com a cabeça fria ainda Depois das nove Começa a vir pepino O banco começa a cobrar E aí não tem jeito Ninguém consegue mais concentrar A mulher avisando Olha Passa no supermercado Exatamente Sempre cedo Sempre cedo Bom Muito obrigado a vocês Obrigado por terem vindo E sucesso Prazer é nosso Nos mantendo informados sobre isso Obrigado Tá bom